Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa videoaula é sobre critério de divisibilidade por 10. Então, a gente vai aprender quando um número é ou não é divisível por 10, tudo bem? Nós vamos ler aqui o conceito inicial e depois a gente já vai aprender na prática, certo? Vamos lá? Um número natural é divisível por 10 quando termina em zero. Apenas isso. Terminou em zero, é divisível por 10. Vamos ver na prática? Olha aqui o exercício que eu preparei para vocês e a gente vai fazer o teste aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Identifique quais números abaixo são divisíveis por 10. Letra A, 100. O que a definição falou? Se ele terminou em zero, então é divisível por 10. O 100 dá para dividir por 10? Dá. Por quê? Porque terminou com zero. Bem fácil, não é esse critério? Então, 100 dividido por 10 vai dar 10, tudo bem? Esse aqui, a gente só olha para o último número. Terminou com zero? Não. Então, esse número 100.001 não é divisível por 10. O próximo, 2.327.180. Esse número é divisível por 10? Basta olhar o último número. O último número é zero. Então, se termina com zero, é divisível por 10. Esse número aqui, 40.050. O último número é zero. Se o último número é zero, então o critério é esse. Terminou com zero, é divisível por 10. Aqui, o 40.050 também é divisível por 10. E letra E, para acabar, termina com 3. Se termina com 3, não é divisível por 10, porque precisa acabar com zero. O último número tem que ser zero. Então, 503 não é divisível por 10, tudo bem? O critério de divisibilidade por 10 é o mais fácil. Espero que tenham entendido, pessoal. Até uma próxima videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.